Isso aí, vocês vão começar. Vai todo mundo terminar aposentado, velho, bandejado, mas feliz pra caralho. Porque essa próxima é a Tinha Oficina. Tinha uma rua, tem uma luz amarela, está em cima dos cabelos. Essa é maravilhinha, você podia dar uma língua real. Tinha uma rua, tem uma rua, tem uma rua, tem uma rua. Tinha 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 uma rua. Tinha uma rua. Tinha uma rua, tem uma rua. Tinha uma rua, tem uma rua. Tchau. 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 Tchau.